Olá pessoal, hoje eu vou contar pra vocês a história da minha segunda corrida de 5 km. Eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Minha segunda corrida de 5 km foi a meia maratona Caixa de Porto Alegre. Essa prova ainda existia em Porto Alegre, hoje ela não existe mais, mas eu não fiz a meia maratona. Eu fiz os 5 km da rústica da meia maratona. Foi um domingo, em abril de 2014. Foi exatamente um mês após a minha primeira corrida de 5 km. Eu já estava treinando vários dias por semana e isso fez uma boa diferença. Houveram 356 atletas concluintes. 186 atletas masculinos. E 159 atletas femininos. Entre os 186 atletas masculinos eu fiquei na posição de número 120. Na categoria de 45 a 48 anos, completaram 19 atletas masculinos. Eu fiquei na posição de número 10. E nesta prova, eu concluí em 28 minutos e 38 segundos. E eu recebi esta medalha de participação ao concluir a prova. Obrigado pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei. Deixe seus comentários para que eu possa responder suas dúvidas ou suas críticas. Um abraço e até o próximo vídeo. Bons treinos! 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 Obrigado.